Olá meus amores, olá minhas fitezas, já faz um tempinho que eu não posto receitinha aqui no Youtube eu acredito que já deu tempo de você colocar em dias aí todas as receitinhas aqui do canal eu dei bastante tempo né? então hoje pra comemorar o nosso retorno dessas férias vamos começar com um bolo de paçoca maravilhoso, de liquidificador muito fácil de fazer, low carb, saudável, massa molhadinha então fica aí comigo meus amores fiquem atentos porque essa receita é assim ó muito rápida de fazer então antes da gente começar, dá um joinha nesse vídeo pra mim, não esquece isso é muito importante pra outras pessoas conseguirem ver os vídeos aqui do canal e você aí que gosta do meu trabalho, que já se beneficiou com alguma receita aqui do canal essa é a melhor forma de você me incentivar, me ajudar é curtindo, compartilhando o vídeo com as pessoas que você ama, que você gosta e comentando aqui embaixo pra mim a sua opinião, o que você achou, tá bom? combinado? então vamos lá, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e marca o sininho pra você receber sempre todos os alertas aqui do canal de postagens novas, tá? vamos pra nossa receita? vamos! a primeira coisa que nós vamos precisar é de um liquidificador e dentro dele nós vamos colocar 6 ovos em temperatura ambiente é muito importante isso na sequência nós vamos colocar uma colher de sopa de essência de baunilha ou uma de chá de extrato e eu vou colocar também meia xícara de adoçante xilitol aqui eu tô usando o adoçante xilitol da Tudo Low Carb que é um dos melhores que eu já usei agora eu vou colocar uma pitadinha de sal bem generosa, tá? porque dá todo um equilíbrio de sabor é o segredinho especial aqui desse bolo e aí nós vamos colocar também uma xícara de pasta de amendoim eu tô usando essa daqui que eu amo de paixão e ela fica super gostosa ela é ideal pra fazer esse tipo de receita então vai, coloca uma xícara bem caprichada dentro do liquidificador e aí eu vou colocar também meia xícara de farinha de coco branca eu prefiro sempre a branca e vou colocar também meia xícara de farinha de linhaça dourada eu particularmente prefiro sempre a dourada eu não gosto muito da marrom porque eu acho que ela deixa um sabor residual assim muito forte essa daqui fica bem suave, vai ser ótimo e aí nós vamos fechar o liquidificador e bater isto daqui muito bem só que tem um detalhe não vai bater 100% então nós vamos adicionar uma xícara de água em temperatura ambiente voltar a bater tudo isso daqui até ficar uma pasta bem cremosa, bem homogênea agora eu vou pegar uma forma aro 20 nessa forma aqui com um formato de bolo de vovó e vou untar muitíssimo bem com óleo de coco quando eu falo muito bem, é pra untar muito bem, tá? pro seu bolo não grudar na sequência eu vou colocar uma colher de sopa de fermento aqui na minha massa e eu sempre prefiro bater com a mão eu não gosto muito de bater no liquidificador porque mata a aeração do fermento e agora é só adicionar essa massa cremosa maravilhosa na forma e aí nós vamos levar pro forno a 180 graus lembrando que todos os produtinhos que eu amo e estou usando aqui nessa receita tá aqui embaixo, tá na descrição do vídeo de onde que é e cupom de desconto pra gente porque a gente merece deixa lá o seu bolo assando por cerca de 35 a 40 minutos e nós vamos fazer enquanto isso a cobertura eu tenho aqui uma caixinha de creme de leite e eu vou colocar o equivalente a uma colher de sopa aliás, a uma xícara de pasta de amendoim não é uma colher de sopa, tá? então é basicamente o restante daquele pote que eu usei aqui e aí eu vou misturar tudo isso aqui muito bem até ficar homogêneo e eu gosto de colocar uma pitada de sal ou duas assim bem generosas, tá? porque dá um equilíbrio de sabor muito gostoso lembra até um pouquinho assim a paçoca e aí você também pode colocar adoçante aqui eu estou usando um adoçante forno e fogão você pode usar o da sua preferência pode ser até o líquido também mexe tudo muito bem prova pra ver se ficou 100% e pronto, é o tempo que o nosso bolo já saiu do forno e olha como ele cresceu tá absolutamente maravilhoso eu gosto sempre de confirmar se ele não grudou nadinha assim com uma faca e aí é só você desenformar o seu bolo maravilhoso depois de frio, tá? espera ele esfriar pra não ter o risco de quebrar e aí eu vou inverter o meu bolo porque eu quero ele com essa parte aqui crescida para cima e agora a única coisa que eu vou fazer com essa coisa maravilhosa olha como esse bolo ficou lindo cresceu pra caramba ficou muito bonito e aí a gente vai jogar aquela cobertura maravilhosa que a gente fez por cima dessa delícia cobre tudo muito bem lambuza muito bem e aí pra dar um efeito assim tipo vulcão na hora que você cortar o bolo você pode adicionar a parte dessa cobertura aqui nesse furinho do bolo pra ele ficar com a parte interna bem cremosa gente fica muito maravilhoso fazer isso fica realmente incrível eu tenho certeza que vocês vão amar esse bolo fica muito molhadinho fica espetacular agora eu vou dar um charme aqui salpicando um pouquinho de paçoquinha também lá da Squeeze uma paçoquinha assim por cima só pra dar um crocante legal pra dar uma textura e ficar muito mais bonito também eu gosto bastante de fazer isso quando eu faço esse bolo ou você pode jogar amendoim triturado também vai ficar ótimo vai ficar super bonito eu gosto muito de fazer isso com a minha paçoquinha fica delicioso e aí Legenda Adriana Zanotto Bom meus amores, então é isso Espero muitíssimo que vocês tenham gostado dessa receita É uma das minhas favoritas, eu amo E o melhor de tudo é que é fácil, rápido e simples de fazer Então dá pra você fazer aí pro seu dia a dia tranquilamente Eu tenho certeza que você e todo mundo que provar essa maravilha vai amar Então se você fizer, volta aqui no vídeo, volta aqui no canal E me conta a sua opinião, o que você achou dessa receita, tá? Sugestões de novas receitas pra eu postar aqui no canal Me contem aqui embaixo nos comentários também, tá bom? Então é isso meus amores, obrigada por terem me acompanhado até aqui no final do vídeo Um beijo bem grandão pra vocês Tchau, tchau!